Fala galera, solto na área, esse vídeo é um vídeo de comemoração aos 2 mil inscritos do canal, muito obrigado, um vídeo de agradecimento e muito obrigado a você que está inscrito no canal e se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aí para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo, tá? Aproveita também e já vai seguindo a gente aí no Instagram, tá? No Instagram vou colocar aqui embaixo, é soltocorretor10, então quando você estiver lá no Instagram, pesquisa lá soltocorretor10 e segue a gente lá também, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer a concretagem da laje, então eu vou passar para vocês até o final do vídeo, então não pule o vídeo, assista todos os detalhes aí da parte de bater a laje e quanto que custou a minha laje e quanto está custando o metro quadrado de laje já desde das vigas, das lajotas até a concretagem, aluguel de bomba e tudo mais. Fica comigo até o final que esse vídeo está bem legal, então solta a vinheta editor! Então acabou de chegar aí o caminhão de concreto, vou mostrar para vocês, vou deixar o telefone na tela aí, quem quiser informações sobre locação de bomba e concreto, entrega toda a grande São Paulo, vou deixar também a descrição aí no vídeo, quem quiser mais informações é só clicar aí no final. Então aí ó, começamos aqui a concretagem, a coisa de alguns minutinhos já vai preenchendo vários metros de laje aí. Aqui foi feito já a caixa, duas caixinhas aí para deixar um alçapão para depois subir aqui e fazer manutenção da caixa d'água, alguma coisa assim, tá? Os conduítes aí já tudo passado, vou mostrar um detalhe desse conduíte aqui ó, na emenda a gente passa uma fita isolante, porque às vezes na hora de concretar aí ele dá uma balançadinha e acaba soltando a junta do conduíte, tá vendo? Aí desse jeito aqui, não tem quebra 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 no final, porque não corre o risco de ela soltar. Olha a vista que tem daqui de cima. Vou mostrar aqui ó, como que ficou aqui na casa do lado o telhado embutido ó, ó como ficou, tá vendo? O telhado escondidinho, com os rufos, bem feitinho, tá vendo? Tudo selado, nunca tivemos problema de vazamento ali ó, um espaço coberto ali para caixa d'água, a gente fez um pouco mais elevado. Quem olha da frente da casa não enxerga nada disso. Então o acabamento aqui, agora aqui a gente vai rebocar essa parte né, do lado de cá, da parede, e colocar um rufo aqui em cima aqui, dessa parede para ela não tomar nem chuva. Então vai ficar super protegido aí no final das contas. A qualidade né, no acabamento aqui é muito boa. Então tem coisas que não adianta você economizar não, que senão sai mais caro depois. Então é isso aí, a primeira lajinha ali já foi, já começou aqui a segunda laje. Coisa de 20 minutinhos já, enche as duas lajes já. É mais rápido do que encher na mão. Preto queria encher na mão, eu falei, não, vamos alugar a bomba. É verdade, é. O Preto tá falando que tá faltando um pedaço de concreto ali ó, tá olhando por baixo, tá querendo deduzir o que tá acontecendo aqui. É baiano, é baiano. Olha o Preto, olha o Preto fiscalizando aqui o serviço dos caras aqui. Olha a gente tá tendo algum... O Preto começa a trabalhar às 11 e vai embora às duas. E faz uma hora de almoço. Às vezes duas. Essa obra aqui ele falou pra mim que ia terminar em abril. Agora que não é também abril já e tá na batendo a segunda laje ainda. Falou abril, mas não falou ano. Olha o Preto, o Preto tá parecendo o Super Mario Bros, ó. Tá entrando no tubo. A gente tem que pagar esses caras pra trabalhar ainda. Pra eles fazerem palhaçada. Caixinha, né, ó. O cara tá famoso aqui, ó. Como que é seu nome, irmão? É o Antônio, lá de Carapicuíba? Osasco. O Antônio, lá de Osasco, ó, concreteira aí, ó. Não sei qual que é a profissão dele, mas é concreteiro, eu acho. Sei lá como chama. Azulegista. Como que chama? Azulegista. Azulegista que bate laje, nunca vi. Deve ser azulagista. A laje concretada aqui, eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Sobrou um pouquinho de concreto. Sobrou um pouquinho de concreto, a gente vai colocar lá no piso, que eu já tinha preparado no começo. Então, conforme eu falei pra vocês no começo do vídeo, sempre que você for contratar aí um caminhão de concreto, né, encher sua laje ou fazer enchimento de viga, deixa já um espaço, um lugar preparado. Mesmo que você não tava, né, programando, deixa um lugar preparado, porque se sobrar concreto, que às vezes acontece de sobrar, eles mandam um pouquinho a mais, você já coloca na onde você vai utilizar e não desperdiça, não joga fora esse material. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, que nós preparamos aqui, a casa, né, no começo, tá vendo? A gente preparou aqui e teve concreto suficiente pra concretar todo, quase todo o piso aqui, né, só não concretamos ali no banheiro, porque, no lavabo, né, porque ali vai ainda fazer a, passar o encanamento. Então, é, mas aqui onde vai ser a sala e a cozinha, foi todo concretado, tá vendo? Então, não, não perdeu nada de material, né, até um... Então, ó, agora a laje foi concretada ontem, né, voltei aqui hoje de manhã pra mostrar pra vocês como que ficou, né, mais detalhado, ó. Tá vendo? Aqui deixamos já uma, um espaço, depois vai cortar aquele pedaço de viga ali pra deixar, deixar um alfapão aqui pra acessar, embaixo do telhado, né, onde vai estar instalada a caixa d'água pra fazer manutenção. Então, tá vendo? Foi tudo já cheio, tudo no esquema, né, e conforme eu falei, né, prometi aí, eu vim aqui pra falar sobre os valores. Então, é, vou sentar aqui, aproveitar essa paisagem aqui, mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo, ó, olha que vista legal, só amanhecendo ali. Então, vamos falar sobre os valores, beleza? É, aqui é um lugar que passa muito helicóptero, acho que vocês viram no outro vídeo aí, já tá chegando mais um ali. Vou dar uma pausa aqui, senão vai ficar fazendo muito ruído. Agora sim, vamos lá. Então, é, nós gastamos aqui, a metragem da laje aqui foi de 72 metros quadrados, tá? Foram 72 metros quadrados. Só de laje, né, das vigas e das lajotas, né, custou pra mim 2.700 reais, tá? Então, foram 2.700 reais da laje, né? E a parte do... nós colocamos também aqui aquela malha de aço, né, aquela tela, tá? Então, com tela eu gastei ali 900 e poucos reais. Vamos arredondar aí pra mil reais, tá? Então, com a tela mais mil reais, foi 2.700 da laje, mais mil reais da tela. Aí, eu contratei a bomba, né, e comprei o concreto lá na concreteira, porque eu acho que é mais vantagem. A qualidade do concreto é melhor, né? Às vezes você opta aí por encher a laje na mão, dependendo do tamanho da sua laje. A laje é pequena, chama aí os parentes, os vizinhos, pra fazer aquele mutirão aí, encher a laje. Eu acho que faz muita sujeira e não tem qualidade de serviço. Às vezes o pessoal fura com você e acaba te deixando na mão. Então, pra que isso não aconteça, eu já logo contrato a bomba, contrato a concreteira, que aí você só precisa de ter uma pessoa pra acompanhar. Né, só um pedreiro ali pra acompanhar, porque se aparecer alguma coisinha pra fazer, ele ajuda a resolver na hora. Então, eu comprei sete metros cúbicos de concreto, né, e mais o aluguel da bomba, custou pra mim dois mil e setecentos reais. Então, foram dois mil e setecentos da laje, da Jota e as vigas, mil reais mais ou menos aí de telas e mais dois mil e setecentos reais do concreto com a bomba, né? E, então, eu tive um custo total de seis mil e quatrocentos reais, tá? Se eu pegasse seis mil e quatrocentos e dividir pelos setenta e dois metros de laje, eu tive um custo de noventa reais o metro, oitenta e oito, oitenta e nove, alguma coisa. Então, noventa reais aí o metro da laje terminada. Então, se você tá pensando aí, quanto você vai gastar na sua laje, se faz laje, se faz telha, então dá pra você já tomar como base esse valor. Lembrando que eu tô no estado de São Paulo, tá? Eu tô na Grande São Paulo, a cidade aqui é de Itapevi, né, o preço da região aqui da Grande São Paulo é mais ou menos isso. Então, pode variar, pode ficar mais barato, dependendo da região que você mora. Eu sei que aqui em São Paulo não é o lugar mais barato, né? Se a sua cidade é mais barata, comenta aí no vídeo. Fala aqui, sai mais barato, aqui tá tanto cimento. Eu quero saber aí de onde que você é e quanto que tá saindo aí na sua região, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Ajudar vocês aí a calcularem. Se você ficou até aqui no vídeo, é porque você gostou. Se você gostou, se inscreve aí, dá o seu like e compartilha aí com os amigos aí e nos grupos familiares, beleza? Vamos fazer esse canal aí crescer e eu conto com você pra que esse crescimento seja bem rápido, beleza? E nos vemos quando? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!